Olá, estudantes dos sétimos anos! Tudo em ordem? Tudo certo? Professor Diogo solicitando licença para adentrar novamente pela tela da sua TV nos seus lares para o nosso diálogo matemático familiar aqui de hoje. Verifique comigo qual vai ser a nossa proposta dialogada deste momento. Aula número 43 e nós vamos permanecer problematizando parte 2 desse tema para cumprir o seguinte objetivo. Veja, ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. E para isso nós precisamos da organização impecável do seu caderno de matemática. Caneta azul preta, lápis e borracha. Tempo rápido para a sua organização! Aula número 45 e o chão de matemática. Aula número 45 e o chão de matemática. de dois princípios importantíssimos que regem o nosso processo de resolução. Veja comigo. A balança de dois pratos a seguir está em equilíbrio. Perceba, relação de equilíbrio, relação de equivalência, expressa pela igualdade. Ou seja, as massas existentes em cada um dos pratos são iguais. Se retirarmos ou acrescentarmos objetos de mesma massa, nos dois pratos da balança, ela permanecerá em equilíbrio. Vamos executar esta ação? Veja comigo, olha lá. Nomeando por x a massa de cada esfera, perceba, x, x e x, né? Escreve-se uma equação associada à relação de equivalência e calcula-se a massa de cada uma delas, supondo idênticas. Então, veja só, massa do primeiro prato que você também chama de primeiro membro, x com x com x com 5 quilogramas. Massa do segundo prato que você também chama de segundo membro, x com 5 com 10. Com isso, nós podemos escrever 3x mais 5, perceba, x mais x mais x, 3x mais 5, equivale a, é igual a, x mais 5 mais 10, e 5 com 10 te dá 15. Beleza? Olha o que é que nós vamos desenvolver agora. Retira-se 5 quilogramas de cada prato da balança e subtrai-se 5 unidades de massa de cada membro da equação. Ou seja, eliminamos as massas de 5 quilogramas aqui, né? Perceba que toda a ação realizada em um dos pratos da balança deve ser realizada exatamente igual no segundo prato para que a igualdade se mantenha, beleza? Descontando-se 5 unidades de massa de ambos os membros, teremos a seguinte equação. Equação equivalente à primeira que nós já estamos listando aqui, certo? Conceito importante que nós estamos retomando aqui. 3x correspondente à massa das três esferas vai equivaler à massa de uma esfera mais 10 quilogramas. Será que nós já conseguimos determinar qual é a massa de cada esfera, supondo todas elas idênticas? Perceba que sim! Deduz aí, identifica aí, verifica a relação de equivalência nesta organização. Continuamos, olha lá. Diante disso, perceba, retira-se agora uma esfera de cada prato da balança e subtrai-se x de cada membro da equação. Ou seja, retirado uma esfera do primeiro membro, retira-se uma esfera também do segundo para que a equivalência se mantenha. Diante disso, perceba, como nós não conhecemos a massa de cada esfera e ela foi nomeada por x, desconta-se x no primeiro membro e também no segundo. Portanto, 3x menos x, 2x igual a 10. Pense comigo, que número multiplicado por 2 te dá 10? Diante disso, seguimos das equivalências representadas aqui, aplicando o princípio aditivo e agora o multiplicativo. Veja comigo, olha lá. Observando a balança, nota-se que duas esferas juntas têm 10 kg. Assim, para obter a massa de cada esfera, divide-se 10 kg por 2 e divide-se também o outro membro da equação por 2. Portanto, dividindo por 2 ambos os membros, nós vamos ter lá A massa de cada esfera é a metade de 10, ou seja, cada esfera vai ter massa de 5 kg. Beleza? Diante disso, o que é que nós estamos formalizando e discutindo novamente aqui nessa aula de resolução de problemas que envolvem equações? Problematizando situações. Diante disso, perceba, ao adicionar ou subtrair o mesmo número nos dois membros de uma equação, a igualdade não se altera. Esse é o princípio aditivo da igualdade. De maneira semelhante, ao multiplicar ou dividir ambos os membros de uma equação por um mesmo número diferente de zero, a igualdade também não se altera. Esse é o princípio multiplicativo da igualdade. É a base para a resolução das equações que nós estamos dialogando aqui na evolução de todas as nossas propostas. Certo? E agora, convido a você a organizar o seu caderno e registrar aí. Proposta número 1 para aplicarmos cada um deles. Veja comigo. Determine a massa em quilogramas de cada pacote, supondo serem idênticos. Vamos organizar essa relação de equivalência. Vamos aplicar os princípios aditivo e multiplicativo. Tempo para você. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, deu certo? Aplicando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo? Veja comigo. Determine a massa em quilogramas de cada pacote, supondo serem idênticos. Qual foi a incógnita que você escolheu para nomear a massa de cada pacote? Se eles são idênticos, eles têm a mesma massa. Sugere-se para você, pacote de massa P com P com P mais 3 no primeiro membro equivale a 3 com 3 com 3 com 3 no segundo membro. Podemos escrever essa sentença? Esta equivalência, esta igualdade, ou seja, esta equação de uma forma mais simplificada. Veja comigo. P com P com P, nós vamos ter 3P mais 3. 3 com 3 com 3 com 3, teremos aqui 12, certo? Ou seja, 3P mais 3 igual a 12. Diante disso, podemos aplicar os princípios aditivo e multiplicativo. Veja. 3P mais 3 igual a 12. Se nós temos aqui mais 3, sugere-se descontar 3 de ambos os membros. Veja comigo. Menos 3 para o primeiro membro, menos 3 para o segundo membro. Tendo-se para você, 3P igual a 9. Se nós temos aqui 3P, é o mesmo que ler 3 vezes P. Sugere-se dividir ambos os membros por 3, aplicando o princípio multiplicativo. A terça parte de 9 vai te dar 3 kg para cada pacote. Só que agora, garantido pelo princípio aditivo e multiplicativo, existe um processo de resolução mais prático do que este, que a partir desse momento você vai poder escolher na compreensão da aplicação e da garantia dos princípios aditivo e multiplicativo na resolução prática de uma equação. Vou te mostrar. Quer ver? Ó, garantido pelos princípios aditivo e multiplicativo, tem-se o processo prático de resolução. Que praticidade é essa? Veja comigo. 3P mais 3 igual a 12. Veja, o que é que está acontecendo aqui? Descontamos 3 de ambos os membros. Portanto, a fala de que o 3 está adicionando e ele passa para o segundo membro, subtraindo, ou seja, realizando a operação inversa, é garantido pelos princípios aditivo e multiplicativo no processo prático da resolução. Isto você vai ouvir muito na continuidade do teu curso, né? Com todos os professores de matemática no trabalho conjunto que a gente realiza aqui, né? É o processo prático de resolução garantido pelo princípio aditivo e pelo princípio multiplicativo, certo? Contudo, 12 menos 3, nós vamos ter lá 3P menos 9. A partir do diálogo que nós estamos estabelecendo aqui, você vai associando essa praticidade de resolução mais simplificada, garantido pelos princípios aditivo e multiplicativo que nós estamos adotando aqui, certo? E agora, 3P igual a 9. Esse 13 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro, realizando a operação inversa, que é dividindo. Por quê? Porque isto é garantido pelo princípio multiplicativo de resolução. Diante disso, a terça parte de 9, você obtém os mesmos 3 kg. Esta tela é importantíssima que você faça a associação, a percepção e também o registro dela. Tempo para você! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo certo? Tudo em ordem! Liberados para a praticidade da aplicação dos princípios aditivo e multiplicativo? Iremos discutir mais vezes esse processo de resolução em algumas situações bastante características. Veja comigo! Olhe lá a proposta número 1 que nós temos aqui. Carla foi ao shopping, passear e assistir a estreia de um filme. Da quantia que ela tinha, pergunta-se, sabemos quanto ela tem? Então nós estamos realizando a leitura do problema e agora nós vamos fazer a seleção de todos os dados que o problema oferece, quais são os dados que temos e o que se quer saber, utilizando a estratégia de resolução de problemas que nós já caracterizamos aqui, certo? Será que nós temos aqui uma solução aritmética? Ou uma representação algébrica para determinar quanto Carla tinha para o seu passeio no shopping? Né? Olha lá! Da quantia que ela tinha, que não se sabe quanto é, metade Carla usou para a compra do ingresso, ou seja, metade, meio. Por isso, o valor representado pelo inteiro, 1, dividido por 2, né? Do restante, 1 quarto para a compra do lanche, né? A quarta parte desse inteiro. Sobraram ainda R$ 25,00 da quantia que tinha inicialmente. Qual era essa quantia? Agora você vai ter um tempo não para registrar a proposta, mas sim escrever no seu caderno Proposta 1 e elaborar o teu plano de resolução. Se nós temos um número que você não conhece, incógnita para ele. De que forma nós podemos representar todas as ações que Carla executou em seu passeio? Como é que nós iremos determinar quanto ela tinha? Tempo de análise e resolução para você. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Deu certo? Elaborou toda a estratégia de resolução representando todas as condições do passeio de Carla? Verifique comigo. Verifique comigo, analisando o seu problema, elaborando a estratégia de resolução na identificação dos dados que lhe são ofertados e daquilo que se quer saber. Olha só. Olha só. Carla foi ao shopping passear e assistir a estreia de um filme. Da quantia que ela tinha, metade, Carla usou para a compra do ingresso. A quarta parte, para a compra do lanche. Depois disso, sobraram ainda 25 reais da quantia que tinha inicialmente. Qual era essa quantia? Veja, se você não sabe que quantia que é essa, incógnita para ela. Sugere-se para você, X nesta situação. Mas você sabe que você tem 26 letras à sua escolha para poder representar. Então vamos lá. Primeiro, metade da quantia para o ingresso. Meio de X. Ou seja, basicamente nós podemos representar X sobre 2. Certo? A quarta parte da quantia. Um quarto de X. Lembre-se que ela utilizou a quarta parte para o lanche. Né? Depois, sobrou 25 reais. Né? E veja, a quantia total que ela tinha é o propósito do problema. Queremos saber. Vale X. Então veja, esta quantia total, metade, foi para o ingresso. Quarta parte dela foi para o lanche. E sobraram 25 reais depois do término deste passeio. Portanto, sugere-se representar. Veja. O dinheiro investido para o lanche. Somado com o dinheiro investido no ingresso do filme. Somado com a sobra de 25 reais. dá o total que Carla tinha. Ou seja, um quarto desse total, somado com o meio deste total, mais 25 reais vai te dar o montante total que Carla foi para o passeio. Certo? Perceba como a representação algébrica que nós temos descrita aqui, traduz claramente o seu enunciado. Beleza? Veja comigo agora o seu processo de resolução. Olha lá. Um quarto de X mais meio de X mais 25 reais vai ser igual a quantia total. X. Diante disso, aplicando o princípio aditivo, sugere-se descontar 25 de ambos os membros. Nesse caso, tem-se um quarto de X mais meio de X, já aplicando o princípio aditivo novamente, menos X igual a X menos 25 reais, menos X. De modo que, sugestivamente, a gente elimine este X do segundo membro para determinar que quantia total é esta. Perceba as diferentes representações que essa equação pode nos fornecer no conjunto dos números racionais. Olha só a evolução da mesma no princípio aditivo. Veja, podemos representar aqui que um quarto que corresponde ao montante investido para o lanche vai ser a mesma coisa que 0,25. Ou seja, representação racional fracionária, representação racional decimal. O mesmo nós vamos fazer para o meio. Se nós temos aqui a metade do valor que ela tinha para a compra do ingresso, nós também podemos representar esta metade por cinco décimos. Portanto, se você tem lá um quarto do valor X, isto vai ser a mesma coisa que representar 0,25, ou seja, 25 centésimos do valor apresentado que nós queremos saber. Da mesma forma, se nós tivermos meio desta quantia que se quer saber, nada mais vai ser do que cinco décimos do valor que se deseja também determinar. Por isso, aparece para nós esta organização na tela. Olha lá. Aplicando o princípio aditivo, sugere-se o desconto do valor X de ambos os membros, tendo-se 25 centésimos da quantia que se quer saber, adicionada com meio, ou seja, cinco décimos, que te dá 75 centésimos menos um inteiro. Logo, temos menos 25 centésimos de X igual a menos 25, certo? Sugere-se a divisão aplicando o princípio multiplicativo por menos 25 centésimos no primeiro membro e também no segundo. Lembre-se que toda a ação realizada no primeiro membro deve ser repetida da mesma forma no segundo para que a igualdade se mantenha. Realizando a operação da divisão, nós vamos determinar que Carla tinha para ir ao passeio 100 reais, certo? Diante disso, portanto, a quantia que Carla tinha inicialmente era de 100 reais. Mais um destaque aqui. Fazendo referência às regras de sinais, já sabemos que menos com menos, sinais iguais para a operação da divisão é positivo. Até porque... Se Carla tem um valor para investir no seu passeio, cabe a determinação do resultado negativo? Como que ela pode investir nas ações que ela tem se na verdade o sinal de menos significaria que ela não tem, certo? Então perceba as associações analíticas desse processo de resolução que nós estamos caracterizando e conceituando aqui para você, certo? Todo mundo me acompanha nesta organização? Beleza! Adentremos na proposta número 2. Veja! Luciane comprou um porta-retrato de 95 centímetros de comprimento. Olha lá! 95 centímetros de comprimento. Comprimento total. No qual pretende colocar 4 fotografias enfileiradas. 1, 2, 3, 4. Sendo que cada foto tem comprimento de 15 centímetros. 15 com 15 com 15 com 15. Constrói a ideia comigo? Veja! Continuemos! Sabendo que a distância entre as fotos será D, ou seja, as fotos não estão uma imediatamente ao lado da outra. Existe uma pequena distância D entre elas, certo? E a distância da primeira e da última foto até as respectivas laterais, ou seja, esta distância e esta distância correspondente a 2D. Perceba que D é o valor desconhecido que nós desejamos descobrir, certo? Determine essas distâncias em centímetros. Vamos organizar um esquema de resolução? Então, veja comigo aquilo que está descrito no enunciado e que nós podemos representar de outra forma diferente. Veja, olha lá. Cá está a organização esquemática da tua proposta de resolução. Veja comigo, ó. Quais são as informações que nós podemos colocar aí no dimensionamento das 4 fotografias nesse porta-retrato? Veja, a distância entre uma foto e outra vai corresponder a D. É um número desconhecido? É a incógnita que nós queremos saber o seu valor? De cada fotografia para outra nós temos a distância D. Portanto, podemos organizar, certo? Depois disso, perceba que da extremidade até a primeira foto nós temos a distância 2D. Tanto em uma extremidade do porta-retrato como na outra. E também nós não podemos esquecer que cada fotografia terá comprimento de 15 centímetros. 15, 15, 15 e 15. Veja só. De uma extremidade à outra do seu porta-retrato nós sabemos que nós temos um comprimento total de 95 centímetros. Então, nós vamos adicionar todas essas medidas para poder determinar que medida D é esta. Portanto, escreve-se 2D mais 15 mais D mais 15 mais D mais 15 mais D mais 15 mais 2D igual a 95, caracterizando o comprimento total. E agora, quanto vale D? Tempo para você. E agora, quanto vale D? 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 Música Música E aí, deu certo? Respondida a questão do problema? Quanto vale a distância D nesse porta-retrato? Veja comigo. 2D com D com D com D com 2D, vamos obter 7D. 15 com 15 com 15 com 15 totaliza 60 igual a 95. Aplicando o princípio aditivo, sugere-se descontar 60, ou seja, 60 que está adicionando, passa para o segundo membro subtraindo, teremos 7D igual a 35, beleza? Dividindo-se ambos os membros por 7, nós teremos que D corresponde a 5 centímetros. Mas nós precisamos saber a distância entre uma fotografia e outra e também a extremidade. Da extremidade até a primeira foto, qual é essa distância que corresponde a 2D, certo? Portanto, responde-se. Logo, a distância entre as fotos é de 5 centímetros e a distância da primeira e da última foto até as respectivas laterais é de 10 centímetros. O dobro de D, o dobro de 5, 10. Beleza? Tudo certo? Me acompanha nas problematizações com equações? Olha agora o que teremos. Veja. Laércio preparou em seu sítio dois canteiros retangulares. Canteiro número 1, comprimento de 2x mais 2 e largura x. Canteiro número 2, comprimento de 3x mais 1 e largura de x menos 1. E esses dois canteiros têm mesmo perímetro. O que é que significa perímetro mesmo? Contorno completo. Portanto, sugere-se a seguinte análise. Comprimento superior, 2x mais 2. Comprimento inferior, também 2x mais 2. Largura à direita x, largura à esquerda, também x, certo? Canteiro número 2. Comprimento inferior, 3x mais 1. Comprimento superior, 3x mais 1. Largura à direita x menos 1. À esquerda, também x menos 1. Certo? Lembre-se que o conceito de perímetro é contorno completo. Soma das medidas de todas as laterais da figura, nesse caso, duas representações retangulares, certo? Em um deles plantou cenouras e no outro morangos. Veja o que se quer saber. Escreva uma equação que represente a igualdade dos perímetros dos canteiros. Perceba que eu já lhe dei essa orientação. E depois, qual é o valor de x? Se os dois perímetros são iguais, perímetro do terreno número 1 vai ser igual ao perímetro do terreno número 2. Representa e desenvolve para nós. Qual é o valor de x nas condições desta situação? Tempo para você! Música 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 E aí, tudo certo? Determinados os perímetros, a equação e também o valor de x? Acompanhe comigo com todos os detalhes esta organização. Veja. Escreva uma equação que represente a igualdade dos perímetros dos canteiros. Detalhadamente, calculemos os perímetros. Veja. 2x mais 2 com 2x mais 2 com x e com x. Perímetro contorno completo. 2x com 2x com 2x com x e com x, 6x. 2 com 2, 4. Portanto, no primeiro terreno a gente tem 6x mais 4 de perímetro. Certo? Fazemos a mesma coisa agora para o segundo. 3x mais 1 com 3x mais 1 com 3x mais 1 com x menos 1 com x menos 1. Somando os termos semelhantes. 3x com 3x com x com x, nós temos 8x. Por que somente 8x? 1 menos 1, opostos podemos cancelar. 1 menos 1, opostos podemos cancelar. Perímetro corresponde a 8x. Mas perceba que nós temos aqui uma igualdade de perímetros. Portanto, terreno número 1 com a plantação dos morangos, perímetro de 6x mais 4. Terreno número 2 com a plantação das cenouras, 3x mais 1 com x menos 1 de dimensões, perímetro 8x. Igualando os perímetros, nós teremos lá. A equação correspondente vai ser 6x mais 4 igual a 8x. Beleza? Determinando-se o valor de x, olha só o que nós vamos ter. 6x mais 4 igual a 8x. Garantido pelo princípio aditivo e pelo princípio multiplicativo, veja, 8x que está adicionando, passa subtraindo. Portanto, nós temos 6x menos 8x. E o 4 que está adicionando, passa para o segundo membro, subtraindo. Incógnitas para o primeiro membro. Números independentes de incógnitas para o segundo. Tendo-se 6x menos 8x, menos 2x, igual a menos 4. Sugere-se a divisão de ambos os membros por menos 2. Nesse caso, você já sabe que menos com menos é mais. E a metade de 4 será 2. Esse é o valor de x estabelecido aqui. Beleza? Diante disso, seguimos para as letras C e D. Quando x é igual a 2, calcule o valor do perímetro dos canteiros. Depois, qual é a área de cada canteiro, tendo-se suas dimensões em metros. A área de um retângulo, comprimento vezes a largura. Tempo de resolução para você. A área de um retângulo, comprimento vezes a 1, calcule o valor do perímetro dos canteiros. A área de um retângulo, comprimento vezes a 1, calcule o valor do perímetro dos canteiros. A área de um retângulo, comprimento vezes a 1, calcule o valor do perímetro dos canteiros. A área de um retângulo, comprimento vezes a 1, calcule o valor do perímetro dos cantairi. Finalizando a proposta, quando x vale 2, tem C. Calcule o valor do perímetro dos canteiros. Analise comigo. Repetindo a expressão do perímetro já dialogada aqui. 6x mais 4. Calculando o valor numérico. No lugar da incógnita x, colocamos o valor 2. 6 vezes 2, teremos 12, somado com 4. Totaliza 16 metros. Qual será o valor do perímetro do segundo terreno que nós vamos determinar aqui agora? Relembre comigo. Expressão do perímetro simplificada, teremos 8x. No lugar do x, colocamos o valor 2. 8 vezes 2 te dá 16. Ou seja, qual é a conclusão que chegamos? Verificando os resultados, conforme a resolução de problemas que nós discutimos aqui, de fato, os perímetros são iguais, certo? E agora, vamos determinar a área de cada terreno. Ou seja, comprimento vezes a largura. Se x vale 2, tem-se base, que corresponde ao comprimento. 2 vezes o 2, somado com 2, certo? 4 com 2, teremos 6 metros. Altura, ela vale x. Portanto, ela vai valer 2 metros para você, certo? Calculando a área do primeiro terreno, você vai ter a base vezes a altura. Cumprimento pela largura. 6 metros vezes 2 metros, teremos ao todo 12 metros quadrados. O mesmo para o segundo terreno. Veja. Determinando as suas dimensões, comprimento. 3x mais 1 é o mesmo que 3 vezes 2 mais 1. Não esqueça que o valor de x determinado é 2. 3 vezes 2 são 6, mais 1, 7 metros. E a largura, valor de x menos 1, 2 menos 1, teremos 1 metro. Área, comprimento pela largura. Ou seja, 7 metros vezes 1 metro, nós teremos 7 metros quadrados para o canteiro das cenouras. Beleza, tudo certo? Hoje, nós aprendemos a ampliar o pensamento algébrico na resolução de problemas. Elaborando a estratégia, reordenando as ideias, confirmando os resultados, criando modelos de resolução e regras de generalização e equações que dependam de diferentes compreensões das informações disponíveis, inclusive em linguagem algébrica. Tudo certo? Tudo em ordem? Me acompanha nas ideias e resolve equações? Agora com a praticidade dos princípios aditivo e multiplicativo? Beleza! Cuidando-se, preservando-se, prevenindo-se! Obrigado pela atenção, até a próxima! Tchau! Tchau!